Os moradores dos bairros arredores da pista de ateragem tentaram saquear produtos alimentares sem sucesso. Trata-se de mais de 400 kg de diversos produtos alimentares destinados às vítimas afetadas pelo ciclone Fred. A informação tornou-se pública na tarde deste domingo pelo comandante da Polícia da República de Moçambique, Andretti Congolo. Por volta das 11 horas, aterou um helicóptero na nossa pista. Entretanto, descarregou-se alguma comida, estamos a falar de 450 kg de produtos diversos, dentre eles arroz, farinha de milho, feijão, óleo e pronto, o helicóptero saiu. As comunidades, quando viram a presença daquele produto, começou a querer surpear. Fomos comunicados deste episódio, aproximávamos-nos imediatamente ao local, conseguimos recuperar todos os produtos que já estavam nas casas de algumas pessoas. Como geral, não há absolutamente nada que foi perdido. Tudo que veio também foi recuperado. Numa entrevista à Televisao Amaramba, alguns moradores confirmam o sucedido. Comoveyizia, os нормально que já estavam embora descarregou-se. Tradução acesse o cadavageo acaba descarregou-se. Por volta das 11 horas, estou lá para... ou melhor vida? ... Diaso pano antu kugani za kua o anaganza zota kapena, katundui, akango muze sapa rakuti angoti gawira. Diaso pano antu katundu anamba kumamu sa musapo. Anatinga, wina gurulina antua tatu anatinga na vinti mozi wamafuta. Ndikumuta ui sa. Diaso pano antuwe naso awiri, anatinga so na vinti so wina wamafuta. Ndikumuta ui sa. Kwa panali nkondi ya ikulu para kulimba na nao antuwa meneo, mpaka na kufikira kwa gwonjesa, mafuta oso, ndikuwa tenga, ndikuwa bwezera pamalo, ndipamene so pano achi tetezo, pamena na fika, ndikuwa bala lisa antuwa menea kafuna kononga katundu. Nyamata atatu, damene ana nyamuka kutamangira pamenei paja, ndikuwa mutenga pojani, kukamu nyamu hapo katundu, wina nae muazikubu, wina chimozi, wina chimozi, ena kanya muajani, kanya muampunga. Ndese tajedi kachouji ya kunabuera ma polisi, ma polisi ya tabuera kunabuese kutibasi, katundu ya je anamu tengapo, amu kweza angari motondi kumapitanai. Os produtos em causa chegaram ao distrito de Mecanhelas por via aérea, pelo fato da R720, que liga Mecanhelas-Quamba, estar intransitáveis. Os produtos em causa chegaram ao distrito de Mecanhelas. Os produtos em causa chegaram aos distrito de Mecanhelas. Obrigado.